Bora, Júlio! Estamos aqui na Queda Livre, esse cara aqui é o Márcio Vem fazer seu primeiro salto de paraquedas Vai saltar aqui com o Pagones É isso aí, obrigado, valeu A namorada veio também? Veio, tá ali pra ver o treinamento Como é o nome dela? Chayenne Chega aqui, chega aqui E aí, Chayenne, tudo bem? Um pouquinho pra treinar isso aí Vai lá do lado dela ali E aí, Chayenne, tudo bem? Oi, Chayenne A namorada aqui do Márcio Vai saltar com o meu amigo André Bom salto pra nós Fazer a posição no carro Aí, casal! Barriga pra baixo Vamos lá lá! Uhuuu! Vamos lá! Armajera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau E aí, Cheyenne? Oi Aí, garota Vai lá, dá um beijo na namorada lá Pós-salta Isso aí, casal Perfeito Você gostou? Aham Parabéns Queda livre Valeu, gente E aí? E aí? Conta aí a nossa... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?